Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais um vídeo e eu venho trazer este chapéuzinho aqui. Super simples e fácil de fazer. Esse efeito aqui é do ponto meia torcido, mas pode ser feito com ponto meia normal, se quiser. É um pontinho totalmente adaptável. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso é super importante e faz toda a diferença. Continue assistindo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar este fio aqui. Este novelinho tem 500 metros e tex desse fio é 300. Tex, para quem não sabe, tem a ver com o peso e a espessura do fio. Se você não tiver este fio ou não quiser trabalhar com este fio, pode ser substituído pelo Anny, pelo fio Anny, ou qualquer outro fio de sua preferência com tex 300 ou aproximado. Se for outro tipo de material, eu recomendo fazer o cálculo dos pontos para saber direitinho o tamanho. Eu vou utilizar esta agulha aqui. É uma agulha circular e essa agulha é o número 4. Essa agulha circular tem um cabo de 80 cm. de 80 cm. Se você não tiver agulha circular, você pode tentar sim fazer com agulhas retas. Mas eu recomendo agulha circular por causa dos pontos, aumentos. Eu vou começar o trabalho com poucos pontos, mas eu vou fazendo aumentos. Eu vou utilizar um marcador. Se você não tiver um marcador, pode usar um lacinho com fio de outra cor, ou qualquer outro tipo de material para poder marcar a quantidade de carreiras. Eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria e tesoura no acabamento final. Eu vou trabalhar de forma dupla, ou seja, a ponta de dentro do novelo e a ponta de fora. Eu vou trabalhar os dois fios juntos ao mesmo tempo. E eu vou começar o meu trabalho com a montagem de nove pontos apenas. Então, eu deixo um pedacinho de fio aqui e vou colocar nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu gosto de conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora sim, eu já posso dar início ao meu trabalho. Eu vou trabalhar da seguinte forma. Os aumentos, eu somente vou fazer pelo lado direito do trabalho, este lado aqui. O meu lado avesso, eu não faço aumento nenhum. Então, eu vou começar com um ponto meia. Aqui nesse trabalho, eu não vou utilizar os pontos de borda, mas é opcional. Eu vou fazer um meia. Uma laçada. Como o meu ponto meia é torcido, a minha laçada é assim. De uma volta com o fio atrás da agulha. E, ó, continua atrás dessa agulha aqui. Então, uma laçada. Um meia. 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 Uma laçada. E um meia. O que que aconteceu aqui? Eu fiz laçadas entre os pontos em meia. Essas laçadas significam aumentos. Então, eu tinha nove pontos e agora eu tenho 17 pontos. Vou virar o trabalho e agora eu estou do lado avesso. Do lado avesso, eu vou fazer tudo em tricô. E eu vou pegar a laçada pela alcinha da frente, porque eu não quero furinhos. Faço aqui tudo em tricô. A laçada eu não vou pegar por aqui. Eu vou pegar por aqui. Essa alcinha da frente aqui. Desse jeitinho assim. Sempre pegando pela alcinha da frente. Eu já estou aqui finalizando essa segunda carreira. Toda em ponto tricô. E agora eu vou virar o trabalho. Novamente, estou do lado direito. Isso significa que eu sei que eu tenho que fazer mais laçadas. Ou seja, mais aumentos. E eu vou fazer da seguinte forma. O primeiro ponto, eu sempre vou fazer em meia. Lado direito vai ser sempre em meia. Aqui. Na primeira carreira, eu fiz laçada e um meia. Agora, nessa terceira carreira, eu vou fazer laçada e dois meias. E eu vou fazendo assim até obter laçada e dez pontos em meia. Então, eu fiz laçada e um meia. Agora, eu vou fazer laçada e dois pontos em meia. Faço a laçada. Laçada e um meia. Dois pontos em meia. Laçada. Um meia. Dois meias. 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 Laçada. Um meia. e dois pontos em meio. Vou virar o trabalho e vou fazer tudo em tricô sem aumentos. Sempre lembrando de pegar a laçada por essa alcinha aqui, pela alcinha da frente. Se ficar muito apertadinho aqui, é só fazer essa voltinha assim. Aí fica um pouquinho mais fácil de pegar o pontinho. É só fazer assim. Eu aqui estou trabalhando com o ponto tricô do avesso e ponto meia pelo lado direito do trabalho. Essa aqui é a minha quarta carreira. E eu já estou chegando aqui no finalzinho. Tudo em tricô. O último ponto eu também faço em tricô. Vou virar o trabalho, estou do lado direito novamente e vou fazer mais laçadas. Vou fazer mais aumentos. Se na carreira anterior eu fiz laçada e dois pontos em meia, agora eu vou fazer laçada e três pontos em meia. Então, cada carreira do lado direito eu vou aumentando. Laçada três meias, depois laçada quatro meias, depois laçada cinco meias. E vou fazendo assim até laçada e dez pontos em meia. O primeiro ponto eu faço sempre em meia. E agora sim, laçada três pontos em meia. Um, dois, três pontos em meia. Laçada um, dois, três. Eu já fiz aqui a quantidade de aumentos que eu preciso. Eu terminei aqui a carreira do lado avesso, toda em tricô. Eu fiz aqui essa carreira do lado direito, até laçada dez pontos em meia. Eu tenho aqui na agulha a quantidade exata de oitenta e nove pontos. Eu tenho oitenta e nove pontos aqui. E é essa quantidade que eu medi e que dá certinho na cabeça. Eu recomendo que você vá fazendo de acordo com o tamanho que você quer. Meça aqui a circunferência da cabeça e veja se essa quantidade está ok, né? Pra criança tem que parar na metade praticamente, né? Vai medindo, né? Pra bebê, assim, pra criança. São menos pontos. Tirando uma base aqui como um gorro, uma touca. Normalmente, eu, né? Na minha tensão de ponto, que meu ponto meia é torcido e é apertado. Pra eu fazer uma touca de adulto, eu gasto, em média, oitenta pontos. Dependendo do fio que eu trabalho. E aqui, eu tenho oitenta e nove pontos. Agora, eu vou parar por aqui, não vou fazer mais aumentos. E a partir de agora, eu vou trabalhar com o ponto fantasia. O que que é ponto fantasia? É este ponto aqui. É este detalhe aqui. Então, eu vou fazer exatamente igual a essa daqui. Então, agora, eu vou colocar um marcador. Pra poder começar a fazer esse ponto aqui. Esse marcador vai servir pra eu saber exatamente a quantidade de centímetros que eu preciso aqui. Pra que não fique muito comprido e nem muito curto. Que fique certinho na cabeça. Aqui, considera, né? O topo da cabeça. Até que vai na testa. Então, eu preciso ter esse tamanho aqui certinho. Mas, pra fazer esse ponto aqui, eu preciso de uma quantidade que seja múltiplos de dezoito. E oitenta e nove pontos, não. Eu vou precisar, então, aumentar um ponto aqui. Nesse trabalho. Então, eu vou aumentar. Eu tô aqui do lado avesso ainda. Eu vou fazer o aumento simples. Assim, ó. Mas, você pode fazer o aumento da maneira que quiser. Então, eu estou aqui do lado direito do trabalho. Já estou aqui com o marcador também. Se você não tiver o marcador, pode utilizar uma linha, um pedacinho de linha, só pra enfiar aqui. Que a finalidade é só marcar esse tamanho aqui. A quantidade de carreiras que eu vou precisar fazer. Então, eu já aumentei aqui o ponto. Eu estou com noventa pontos na agulha. Noventa. E esse ponto aqui que eu vou fazer, eu não vou conseguir utilizar aqui os pontos de bordas. Pra eu fazer o ponto de borda, eu teria que acrescentar mais dois pontos, né? Um pra início e pro final. Mas, aí, ficaria muito largo na cabeça. Então, eu vou fazer só com noventa pontos mesmo. E eu já começo o trabalho, então, fazendo essa primeira carreira do ponto. Esse ponto aqui é o ponto pavão. Esse ponto consiste em quatro carreiras de repetições. O lado avesso todo em tricô. O lado meia, né? A primeira carreira é toda em meia. A segunda em tricô. A terceira é a carreira trabalhada pra dar esse detalhe aqui. E a quarta carreira também é toda em tricô. Então, essa minha primeira carreira já vai ser toda em meia também. Como eu fiz aqui o aumento... Eu vou só fazer aqui um pontinho em tricô, porque eu fiz esse aumento. E os demais pontos eu vou fazer em meia. Essa já é a primeira carreira do ponto. Então, eu já vou colocar aqui através desse segundo pontinho. Ou o terceiro... Não, vou colocar aqui nesse. O marcador. Pronto. Já estou identificando essa primeira carreira do ponto fantasia, que é toda em ponto meia. Vou fazer até chegar aqui nesse último ponto. Sem aumentos, sem nada. Só seguindo com um ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira. Toda em ponto meia. O último pontinho, eu não tô usando um ponto de borda. Eu também vou fazer em meia. Essa foi a primeira carreira. Vou virar o trabalho. Eu estou do lado avesso. E essa minha segunda carreira do ponto vai ser toda em tricô. Então, eu faço aqui o primeiro pontinho em tricô também. E vou concluindo aqui. Tudo com ponto tricô. Até chegar aqui no último pontinho. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira. Toda em ponto tricô. O último pontinho, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou para a terceira carreira. E essa terceira carreira é a carreira trabalhada. Não é difícil. Mas, pede um pouquinho mais de atenção. É a única carreira trabalhada que pede atenção. Para poder ficar com esse efeito aqui. Eu vou começar, então, com a sequência. De dois pontos juntos. E eu vou fazer por três vezes. Eu vou pegar dois pontos. O primeiro e o segundo. Vou fazer um só. Eu fiz isso aqui uma vez. Vou fazer mais uma. Pego dois pontos e faço um só. Duas vezes. Mais uma vez. Pego dois pontos e faço um só. Então, eu fiz por três vezes essa sequência de dois pontos juntos. Agora, eu vou fazer uma laçada. E um tricô. Por seis vezes. É importante saber a sequência de vezes para não aumentar os pontos. Porque quando eu faço pontos juntos, eu estou fazendo diminuição. Quando eu faço a laçada, eu faço aumento. Então, para não dar diferença, é preciso observar essa sequência aqui de repetições. Então, eu vou fazer por seis vezes. Laçada e um tricô. A laçada é só a voltinha assim, ó. Com o fio na agulha. Então, eu fiz a laçada no tricô. Uma vez. Laçada. Dois. Laçada. Três. Laçada. Quatro. Laçada. Cinco. Laçada. Seis. Fiz essa segunda sequência. E agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui no início. Vou fazer dois pontos juntos por três vezes. Então, eu pego dois pontos, faço. Uma vez. Pego dois pontos. Duas vezes. Três vezes. É só isso aqui que eu vou fazer. Isso aqui, eu vou repetir por toda a carreira, até chegar aqui no último pontinho. Então, eu vou fazer mais uma vez essa sequência aqui. Terminei com três pontos juntos. Agora, eu vou começar aqui de novo. Vou fazer mais três vezes dois pontos juntos. Um. Dois. Três. Se você observar, juntando aqui os três do final e os três do início, vai dar seis. Então, vai dar exatamente esse efeito aqui. Ó. Vai aumentar essa ondinha. Então, comecei com três pontos. Agora, de novo, laçada e um tricô por seis vezes. Laçada. Um. Laçada. Dois. Laçada. Três. Laçada. Quatro. Laçada. Cinco. Laçada. Seis. E agora, eu vou terminar com dois pontos juntos por três vezes. Um. Dois. Três. Então, eu terminei aqui a outra sequência de repetições. Aí, eu vou começar de novo. Dois pontos juntos por três vezes. Um. Dois. Três. Três. Laçada e um tricô por seis vezes. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vou terminar com dois pontos juntos por três vezes. Um. Dois. Três. E agora, é só repetir. Como eu disse, até aqui o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira trabalhada. Eu fiz aqui, laçada e um tricô por seis vezes. E agora, eu vou finalizar com dois pontos juntos por três vezes. Um. Dois. Três. Observando atentamente, tendo a noção aqui que o trabalho vai ficar assim, que eu vou costurar aqui, pra poder fechar o trabalho. Então, aqui, eu comecei com dois pontos juntos por três vezes. E aqui, eu finalizei com dois pontos juntos por três vezes. Então, na hora de costurar, vai ficar igual aqui. Seis. Por seis vezes. E aí, é só costurar. E depois, não vai nem aparecer. Dependendo do tipo da costura. Essa foi a terceira carreira. Vou virar o trabalho. E agora, eu vou para a quarta e última carreira que compõe o ponto, toda em tricô. Então, é só seguir conforme a segunda carreira. É exatamente toda em ponto tricô. E a laçada é por aqui mesmo que pega. Por essa alcinha, que é justamente pra dar o efeito do ponto. Pra ficar com aqueles furinhos. Olha, eu vou pegar por aqui. E vou fazendo, ó. Pego por aqui. Pra dar este efeito aqui, ó. Esse furinho aqui. Vou fazendo o ponto tricô. Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta quarta carreira. Toda em ponto tricô. O último ponto, eu também vou fazer em tricô. Vou virar o trabalho. Agora, eu estou do lado direito. E a partir de agora, eu vou fazer só repetição dessas quatro carreiras. Eu vou repetir essas quatro carreiras por aproximadamente 12 centímetros. Lembrando que era a minha tensão de ponto, porque o meu ponto meia é torcido. Então, pra quem faz o ponto meia normal, esse ponto aqui vai dar uma pequena diferença. Porque o ponto meia torcido, ele fica um pouquinho diferente do ponto meia normal. Então, eu preciso aqui, pra mim, pra minha tensão de ponto, pro meu tipo de ponto meia, esse tamanho aqui, ó. Pra mim, deu 12 centímetros. Mas, eu recomendo que você faça e vá medindo pra ver se também são necessários, né, esses 12 centímetros pra você. Faça uns 10 centímetros e meça. Se você tiver um gorrinho do lado, meça aqui também. Então, eu vou seguindo aqui, repetindo essas quatro carreiras do ponto por 12 centímetros. E retorno pra finalizar com essa partezinha aqui do babadinho. Então, essa aqui já é a minha primeira carreira da sequência aqui de repetição. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, né, né, os meus 12 centímetros. E eu consegui fazer, nesses 12 centímetros, 7 repetições. E como que eu sei que deu 7 repetições? É só contar aqui, essas carreiras de ondinhas. Eu fiz aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A mesma coisa eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E deu 12 centímetros aqui pra mim. Agora, eu vou fazer essa sequência aqui do babadinho. Pra que ele fique com esse efeito aqui de babadinho, é necessário dobrar a quantidade de pontos. E eu vou fazer isso através de laçadas. Eu vou fazer um ponto e uma laçada. Um ponto e uma laçada. E eu vou fazer em ponto meia. Estou do lado direito do trabalho. Né, eu concluí aqui a quarta carreira do ponto. Pavão em tricô. Virei trabalho. Estou do lado direito. E agora, eu vou começar o babadinho. Vou fazer um ponto meia. Lembrando que meu ponto meia é torcido, mas você pode fazer o ponto meia normal, se quiser. Como meu ponto meia é torcido, a minha laçada também vai ser invertida. Eu vou fazer assim. E aí, eu coloco aqui atrás da agulha, ó. Dei a volta completa com o fio na agulha. E faço o meia. Laçada. E um meia. Porque pra eu fazer o meio, o fio tem que estar atrás da agulha. Então, eu dou a laçada aqui completa, ó. E introduzo a agulha aqui e faço o ponto meia. É assim que eu faço. E eu vou seguindo dessa forma, ó. Laçada. E um meia. Até chegar aqui no finalzinho da carreira. Laçada. Um meia. Laçada. Um meia. Laçada. Um meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira de aumentos. Fiz. Um meia. Laçada. Um meia. Laçada. E finalizo aqui com um ponto meia. Vou virar o trabalho. E agora, não vou fazer mais aumentos. Foi só essa vez. Eu estou agora do lado avesso do trabalho. E eu vou fazer tudo em tricô. E as laçadas, eu não quero que fique os furinhos. Eu quero que fique assim, fechadinho. Então, eu vou pegar pela alcinha aqui da frente. Assim. Não vou pegar por essa daqui, igual no ponto pavão, não. Vou pegar aqui. Essa alcinha daqui. Mas, se você quiser que fique os furinhos, aí sim, pode pegar pela outra alcinha também. Eu quero pegar essa daqui. E eu vou seguindo assim, ó. Se tiver muito apertadinho aqui, é só fazer isso aqui, ó. Só pra ficar melhor de pegar. E é só seguir assim, com ponto tricô em todos os pontos. Inclusive, nas laçadas. Até o finalzinho da carreira. Até chegar aqui no último ponto. Sempre dessa forma. Se você começar o trabalho aqui, essa carreira, pegando por essa alcinha pra ficar os furinhos. Então, é necessário que você mantenha dessa forma até o final. Para que o trabalho fique igual. Se você começar a fazer do jeito que eu tô fazendo aqui, pegando essa alcinha da frente. Também mantenha a sequência igual. E é só isso. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira. Toda em tricô. O último pontinho, eu também vou fazer em tricô. E agora, eu vou virar novamente para o lado direito do trabalho. E agora, eu só vou seguir essa sequência aqui. Com ponto tricô. Agora, eu vou fazer carreiras de tricô dos dois lados. Do lado direito e do lado avesso. E vai ficar assim. Eu concluí essa parte. E agora, eu vou fazer tricô. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro. Então, são oito carreiras que eu fiz em ponto tricô. E depois, eu arrematei. E agora, aqui, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou fazer oito carreiras com ponto tricô dos dois lados. Direito e avesso. Eu já concluí aqui as minhas carreiras de tricô. E ficou assim. Então, eu tenho, né? As carreiras com gominhos, né? Como algumas pessoas preferem dizer. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Eu terminei a carreira aqui, pelo lado direito do trabalho. E eu vou fazer o arremate pelo lado avesso. Porque eu quero que o arremate fique com este efeito aqui. Olha, parece a ponto meia deitado. Então, quando o arremate é feito pelo lado avesso do trabalho. Fica com esse resultado aqui. Ó. Arremate. Aqui, segue com o ponto tricô. E aqui, fica com esse efeito do ponto meia. Mas, se você preferir fazer o arremate pelo lado direito. É só concluir essa carreira aqui. Ou então, fazer uma carreira a menos. De acordo com essa receita. Então, pra fazer o arremate. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu estou do lado avesso do trabalho. Esse primeiro ponto, que é o pontinho de borda. Eu não, é... Eu não trabalhei com ponto de borda, né? Então, eu vou fazer assim. O primeiro pontinho eu vou fazer em tricô. O segundo também em tricô. Pra esse tipo de arremate, eu preciso de dois pontos nessa ponta aqui, nessa agulha aqui. Porque eu passo um pontinho assim, por cima do outro. Eu preciso sempre ter dois pontos aqui, ó. Eu passei um por cima do outro, eu fiquei com um. Faço mais um tricô. Tenho dois. Aí, eu passo o primeiro pontinho por cima do segundo. Dessa forma. Sem apertar muito. Eu não posso ficar repuxando muito o fio, não. É fazer assim, normalmente. Fiquei com um ponto. Faço mais um. E vou passando assim, um por cima do outro. Dessa forma, eu já vou retirando todos esses pontos da agulha e finalizando o trabalho. Lembrando que existem várias formas de se fazer o arremate. E você pode escolher a forma que achar melhor. Não precisa necessariamente fazer assim do jeito que eu estou fazendo. Pode fazer do jeito que você quiser. Vai ficando assim. Ó, o efeito do pontinho meio aqui. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira do arremate. Vou fazer aqui o último pontinho. E finalizar passando aqui por cima. Eu fiquei somente com um ponto na agulha. E agora, eu já posso cortar o fio. Só que eu preciso calcular um tamanho que seja suficiente pra costurar aqui essa lateral. Então, eu já vou cortar. E vou passar essa ponta que eu cortei dentro desse pontinho aqui. Assim. Os dois fios. Eu finalizei agora o arremate e travei para que os pontos não desmanchem. E agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria, essa agulha, eu vou fechar o meu trabalho. Assim. Agora, eu vou organizar. Deixa eu tirar essa agulha daqui. Vou ajeitar aqui pra que fique na mesma posição. Agora, eu vou pegar esse último pontinho aqui. E vou fazer a união. Dessa forma. E agora, eu vou continuar aqui, finalizando o trabalho. Ó. Eu fechei aqui. E agora, eu vou fazer aquele tipo de arremate. Eu vou pegar um pontinho de cada lado. Observando que aqui é a carreira do arremate e aqui eu tenho a carreira do tricô. Eu estou com o fio deste lado. Então, eu vou pegar aqui... O pontinho. Ó. Os dois fios. Vou pegar aqui de baixo pra cima. E vou pegar esse pontinho aqui, ó. Do tricô. Agora, eu vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa de baixo pra cima. Eu vou pegar esses dois fiozinhos. E vou passar aqui por dentro deste ponto aqui. E vou seguindo assim até concluir aqui o trabalho. E sempre posicionando aqui pra não ficar torto. Aí, eu venho aqui desse lado, ó. Eu tô com o fio desse lado. Passo pra cá. Pego dois fios. E passo aqui por dentro desse pontinho aqui em tricô. Vem pra esse lado de cá. Pego esses dois fios. E passo por dentro desse pontinho em tricô. Aí, vai ficando, ó. Na mesma posição. E vai ficando sem relevo também. A costura vai ficar assim. Olha aqui o avesso desse. Não tem relevo. Eu cheguei aqui no topo da costura. Essa pontinha aqui é da montagem dos pontos, né? Eu comecei aqui de cima pra baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou empurrar pro lado avesso. A costura eu estou fazendo do lado direito. Então, eu empurro aqui a pontinha da montagem. E agora, eu vou fechar aqui. Esse ponto. Esses pontos, né? Vou terminar aqui a costura. E vou também passar a pontinha lá pro lado avesso. Então, eu vou continuando aqui. A minha costura. Até finalizar aqui todos os pontinhos. A minha costura. A minha costura. Depois de finalizar aqui o acabamento. Olha como que ficou o lado avesso. Sem costura. Né? A costura tá aqui. É só virar o trabalho. E o chapéuzinho tá prontinho pra ser usado. É só retirar aqui o marcador. E usar. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.